Eita, estamos aqui na pedreira de Dona Inês do Paraíba com nosso amigo José Eulton Martins, trabalhador aqui da pedreira. Ele acabou de fazer aqui umas pedras e ele falou que tem 100 pedras, né Zé Eulton? Tu acha que dá ou não? Eu acho que dá, se faltar é 2 pedras. Tu acha? Eu acho que dá 6 pedras. Então conta aí para nós ver. Vai contar ou não? Eu digo que vai faltar mais ou menos umas 10 pedras. Falta ou não? Falta macho. Vai dar certinho. 1, 8, 10, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Olha, aí tem cinquenta já e... Dezoito, dezenove, vinte... Vinte... Vinte e um, vinte e dois, vinte e três... Vinte e três e meio, rapaz... Faltou... Eu não disse que faltou dois pá, só faltou três pedras. Três pedras, meu amigo. Só pra achar olhar. Ah, agora vai fazer, acho, três pedras aí. Hein? Por isso que eu acabo de deixar lá pra sair pedra, não. Três pedras. Homem, mas dá pra fazer, rapaz. Rapaz, eu vou fazer a indagem aqui mesmo. Pega, rapaz, e cai. Três pedras aqui é ligeiro demais. Tu acha? Ó, coia. Completasso, viu? Pô, e sem pedra aí? Quanto bola, viu? Eita, Zé Eutu, velho. A bancada do homem aqui tá boa, viu? Quanto bola aqui nessa área? Tá quantos milheiros aqui de pedra? Tá, quantos milheiros de pedra aqui? A um milhão de pedra tá quanto assim pra você cortar? Tá, me corta aí, setecentos reais. 700, dá um bocado de dinheiro, hein? Dá Vagazinho, acaba Acaba na semana, acaba tira Tira? Tá cortando aqui a boca do fogo É onde o fogo que espalha, fica se quebrado, sabe? Aquele quadrinho da porra O fogo foi aqui, ó É o estupim, né? É, não, é o fio, né? Não tem estupim mais, não Estupim cabuzo, agora a gente Carregar agora com fio de energia É fio com bateria de moto, né? É, com bateria de moto Acaba uso E espalha na hora Muito bem Isso aí é o ligeirinho do brega Mais conhecido, né? Nas redes sociais Mas tu tem canal no YouTube? Tem redes sociais também, ou não? Tenho Olha aí galera, quem quiser Seguir o rapaz aí, ó Tu faz o que lá no Kawai? Lá no TikTok Rapaz, eu posto de tudo lá, né? O morro, cantando O vídeo do próprio trabalho aqui, né? O empreendedor É um companheiro que trabalha aqui E aí? A gente posta, às vezes eu posto um vídeozinho lá Pronto Sim, então entra lá no Kawai e você vai encontrar lá o bonitão É então Comentarista É Aí é moído Bonitão, comentarista Pois é, então valeu aí Valeu, a hora de pôr aí E vamos se inscrever aí no canal do Jora de pôr aí Pois é Deixar seu like Seu like, né? E aí, automóveis Isso aí E como é que se diz? Cadê o Guerreiro das Pedras? Tá ali? O Guerreiro das Pedras, o famoso, tá apontando ali Rapaz Ali é o que, Zé? As barraquinhas? Onde aponta ferramentas? Aqueles ali é onde a gente levou essa ferramenta Onde da rota, né? A gente pega a ponta do lado Aqueles barraquinhas Pronto A de vocês é qual? A nossa é aquela segunda barraca ali Ah, tá E o Guerreiro das Pedras tá ali O famoso Ou já fala com ele ali 3 milhões de acesso aí De visualização Pois é Então valeu aí Já é, já é, já é Falou, Zé Hilton Móveis